Oh, 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 o samba não vai parar Marilu tá voltando, vem pra samba Oh, 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 o samba é seu lugar Na batida do bandeiro a vida vai melhorar Marilu, minha amiga, sei que você tá aí Mas já sinto o batuque chamando por ti O coração tá firme, a alma é guerreira Logo, logo tá na roda, a festa é verdadeira O samba não pode parar, não Marilu vai se levantar É tradição, na palma da mão no tamborim O samba é cura, força é fim, é início sem fim Oh, 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 o samba não vai parar Marilu tá voltando, vem pra samba Oh, 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 o samba é seu lugar Na batida do bandeiro a vida vai melhorar A doença pode até tentar te segurar Mas o samba no peito vai te levantar Porque o ritmo é vida, é luz, é poder E quando você volta vai todo mundo entender O samba não pode parar, não Marilu vai se levantar É tradição, na palma da mão no tamborim O samba é cura, força é fim, é início sem fim A doença pode até tentar te segurar Mas o samba no peito vai te levantar Porque o ritmo é vida, é luz, é poder E quando você volta vai todo mundo entender O samba não pode parar, não Marilu vai se levantar É tradição, na palma da mão no tamborim O samba é cura, força é fim, é início sem fim Oh, vem Marilu pro terreiro brilhar O samba te espera, não pode faltar Com seu sorriso a roda vai girar E a sua volta a gente vai comemorar Oh, 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 o samba não vai parar Marilu tá voltando, vem pra samba Oh, 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 o samba é seu lugar Na batida do pandeiro a vida vai melhorar Hey, oh, 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 oh